fala no canal dessa vez eu vou trazer da venda estruturas aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó o mod é simples ele ele e eles ele tem são vários blocos só que quando você não pega esse aqui ó cadê ó cadê ó aqui ó esse aqui aqui ó vamos colocar aqui aí você apertar com o botão direito uma casa eu vou deixar na descrição o site para você baixar aí tá eu vou fazer um vídeo como instalando o mod dos minecraft é assim aí tá ó deixa eu pegar um negócio aqui as ponta gente fica meio vulgar né mas é só ajeitar tá aí entendeu aí que você pode usar isso aí do seu sobrevivência ou dá para fazer isso com um tutorial ou você entendeu fazer isso aqui coloca no seu sobrevivência mesmo aí tem isso aqui ó que eu acho aí aí você que cai de venda quanto mais é normal galera pode entendeu é até que é bonito entendeu é legal gostei mas são muitas opiniões camp ISSP vou sair dessa cultura esse aqui para você gostar do que a gente vai usando um Então mais ou menos aqui Aí você aperta com o pontão direito Ó É grande, tá galera? Não é que tá Comparado aos outros, isso aqui é pequeno de imagem Comparado aos outros que tem aqui Eu não vou conseguir mostrar Senão o vídeo vai ficar muito grande Aqui ó E agora tem esse aqui Esse aqui é um pouquinho grande, só que não em altura É mais um comprimento e largura Ih ó Eu vou falar outros modos que eu baixei aqui também Mas vai ser em outro vídeo Ó Botão direito Nasce uma plantação Aqui fica meio vulgado, não sei porquê galera Eu não sei Mas funciona Funciona, vamos pegar outros aqui ó Aí tem esse aqui de survival Tem de decoração Tem de comida aqui Tem de indústria Assim, são dois tipos De grande Médio E pequena Deixa eu ver esse aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver ó Aí coloca aqui É mais ou menos isso galera Esse aqui é um telescópio Entendeu? Pronto Tá Aí são vários galera São vários E esse aqui Eu não sei como Esse aqui ó Esse aqui eu não testei ainda Porque Não sei o que que era não Mas é off Deve ser alguma coisa Escritório Vamos ver Pronto Eu vou botar isso aqui Um pouquinho mais longe Deixa eu botar aqui Isso demora pouco pra carregar Aí Eu tô com o Optifine também Pra deixar o jogo mais liso Entendeu? Pra ter mais FPS Tá carregando isso aqui ainda Vamos estar sem lag aqui Aí Deixa eu pegar foi Deixa eu pegar isso aqui ó Aqui ó Ó Ó galera Ainda tá surgindo ainda Olha isso aqui galera É muito grande Aqui ó Eu nem sei se Eu não sei se aqui acaba Acho que aqui é que acaba Deixa eu ver É aqui é que acaba É grande galera É grande Eu não vou conseguir mostrar Tanto que Isso pode Pode até crachar Minecraft Entendeu? Isso pode crachar Minecraft Aí A outra página aqui Que tem É só isso Aí tem isso aqui também Deixa eu colocar Um pequeno aqui Porque É muito grande É muito Aí tem o de Esse aqui é o público Esse aqui é de residencial É grande Esse aqui é o médio Esse aqui Não Esse aqui Não sei Esse aqui é enorme Esse aqui é grande Esse aqui é o médio Esse aqui é o pequeno Aqui ó Dá pra Vou pegar aqui um de exemplo Tá Aí aqui embaixo Esse aqui é shoppings Esse aqui são transporte Acho que É Tem uma âncora aqui Acho que Esse aqui é público Transporte público Esse aqui são estradas E aqui é água Aqui tem de utilidades Aqui ó Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui são os outros Marcos que eu tenho Aqui dá pra criar Essa própria estrutura Não sei como se faz esse Tem esse aqui também Aqui ó Aqui ó São vários Tem outras estruturas Isso aqui é Esse aqui Dá pra saber Que é muita coisa Galera Ó Ó Vamos testar Esse daqui ó Cara Acho que Eu vou botar esse aqui Acho que Esse aqui tem cara de grande Deixa eu ver qual é o nome O negócio Power nuclear Ixi Não sei o que que é isso aqui Vamos colocar Esse aqui trava o Minecraft Tem que Tem que sair Deixar carregar Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo ver Espero que não crache Acho que carregou Eu acho Não Ah é uma usina galera Isso aqui é uma usina Tá carregando isso aqui ainda Eu acho É É tá carregando galera Mas dá pra saber Que isso aqui ó É uma usina É uma usina Acho que é Não sei Vamos deixar carregar Ó Ó Ó Ó legal isso aqui Nem que é legal galera Mas é tipo assim O jeito que vai girando Entendeu Mas demora um pouco galera É meio demorado Deixa eu ver se tem argumentado Pra entrar Deixa eu ver se tem argumentado Eu tenho computado fraco Mas É não dá certo não Aqui achei Aqui ó É por aqui Você entra por aqui galera Aqui tá Aí você tá Ixi tá Ixi é muito Ixi galera Vai ser um pouquinho difícil Aí entrei Aí dá Aí são vários Eu vou ter que achar Um jeito de sair aqui Daqui a pouco É É galera Deixa eu destruir Essa porta Senão vai ficar Meio difícil Pra não passar Aqui Deixa eu ver Aqui ó Acho que já gerou Aí Foi Ó galera É uma usina Eu acho que Eu não sei se Eu não entendo muito Tem esses negócios Mas parece que a usina É muito clara Tem cara de usina Ó Vamos ver o que tem aqui dentro Tá cheio de água Aqui dentro galera Nossa Eu caí Aí cai tudo aqui dentro Vamos sair daqui ó Eu vou espalhar As hotéis Construções Pra vocês aqui Mas deixa eu sair daqui galera Bem alto Vem Deixa eu colocar o Aí Tá 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 Agora Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá Aqui ó Tá falando que é o hospital Vamos ver se é o hospital mesmo Vou colocar aqui ó Vamos ver O que é isso Mano Será que é isso Será que é isso Não é que é o hospital Acho que não Acho que não Não sei galera Vamos ver o que tem aqui dentro Tá cheio de baú E tem uma cama Entendi muito bem o que que é isso Agora Isso aqui ó Isso aqui é diferente galera Esse aqui é mais Acho que pro mundo Pro mundo plano mesmo Porque Entendeu Se as casinhas assim ó Tem isso aqui ó Tem isso aqui Não sei se você tem uma cama Não Tem cama não Aí se você pode usar isso aqui ó Colocar no seu mundo Fica muito legal Tipo isso aqui também Aí você pode usar isso aqui Pra fazer tudo Pra saber Sei lá Você faz o que você quiser Aí aqui ó É Isso aqui tem que saber fazer Acho que Eu não sei Eu só coloco Coloco no chão É assim Isso aqui é pra mostrar É como é que é galera Então ó É assim galera É É assim É desse jeito mesmo Que funciona Eu vou fazer um vídeo Hoje de De noite ou de tarde É Como instalar mods Entendeu Eu já tô Com um monte de mods Instalar Só que eu não uso Entendeu É É isso mano Eu não uso Mas Se vocês quiserem Escrevam aí no comentário Se vocês quiserem Que eu faça esse vídeo Tipo Você tem que ter uma e-credit Mas Tipo assim O micro que eu uso É É o telaud Que é Eu não tenho muito dinheiro Pra comprar Pra jogar Na internet galera Eu tô usando O telaud Mas É Mas Se vocês quiserem Mas depende Essa versão que eu tô É 1.12.2 Pra mim É uma da É a melhor Não é que é a melhor Uma das melhores versões Pra moda Assim Ela Ao 7.10 Acho que É o .8 Eu não sei É pra mim É melhor que tem Pra moda Que são Principalmente O .2 Que tem vários modos Bom E ao .7 Tem o Acho que O 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 É Esse é o vídeo Galera Tchau